O acidente aconteceu às 3 horas da tarde na rotatória da Avenida Tupi com a Rua 7 de Setembro. De acordo com populares, a condutora do HB20 estava indo para a região sul e foi entrar na rotatória. A moto passou pelo lado esquerdo e colidiu com o carro. Na moto estavam duas pessoas, ambas socorridas pelo SEAT do Corpo de Bombeiros com leves escoriações.